Olá turma, temos para hoje um tutorial sobre a determinação da massa molar no gás, quando esse gás não é ideal. Na verdade, o modelo do gás ideal, muitas vezes ele é aproximadamente obedecido pelas substâncias gasosas reais, pelos gases reais, mas exatamente obedecido não, é mais raro de você encontrar isso, é muitas vezes uma questão de quão preciso você é nas suas medidas e aí você decide se o modelo do gás ideal está suficiente para ti ou não. Então quando você olha com muita atenção, você faz medidas muito precisas relacionadas aos gases, você encontra algumas anomalias aí, você poderia pensar alguma coisa pelo modelo do gás ideal e daí você vai olhar nos experimentos com dados reais e não é totalmente aquilo, não é perfeitamente aquilo. Então vamos tentar começar a chegar nesse assunto por um problema, um problema clássico que é a determinação da massa molar de um gás, certo? E esse gás poderá ter um comportamento não ideal. Então a gente sabe, já vimos sobre densidade de gases, vamos dar uma olhadinha como se mede a densidade de um gás em um experimento e a partir disso vamos recapitular como é que a gente determina a massa molar, supondo que ele seja um gás ideal. Vamos discutir como é que a gente descobre que o comportamento não está sendo ideal em alguns casos e aí como é que a gente vai fazer para levar o nosso gás até um comportamento ideal, certo? Então tá, começando né, vamos discutir como é que a gente mede a densidade de um gás. Imagina que você tem um recipiente com paredes rígidas e com volume conhecido, por exemplo, um volume de 2 litros. E você, então poderia ser um vidro, poderia ser um recipiente metálico e vamos supor que fazendo vácuo dentro desse recipiente e você medindo a massa tem 200 gramas, você adiciona o gás, certo? Você adiciona o gás e pesa novamente o recipiente. Digamos que deu 205 gramas. Dedução, o teu gás, né, o gás colocado ali tem 5 gramas. Você já sabe que o volume era de 2 litros? 5 gramas dividido por 2 litros te dá uma densidade de 2,5 gramas por litro. Então é uma maneira experimental, né, de determinar a densidade do gás. Você precisa da balança para fazer a pesagem, precisa do recipiente, precisa de uma bomba de vácuo e você também provavelmente vai querer que tenha um manômetro acoplado, pelo menos para saber que pressão esse gás está exercendo aqui nas paredes do recipiente, certo? Mas feito isso você consegue determinar tranquilamente a densidade do teu gás. Bom, se você tem essa medição de densidade já feita e você mediu a pressão do teu gás e você sabe a temperatura também, você poderia, né, calcular a massa molar do teu gás. Se o teu gás for ideal, como é que você determina a massa molar ou mistura massa molar média? Bom, né, você vai fazer um simples cálculo, P vezes M igual a Rho RT, vai isolar o M e pronto, tens o resultado. Por que tu iria determinar a massa molar do teu gás? Bom, uma aplicação possível, né, é quando você tem um gás desconhecido. Por exemplo, uma reação química produziu uma substância que você sabe que contém unicamente hidrogênio e enxofre. É uma substância pura, mas é uma combinação de hidrogênio e enxofre. Daí tu quer saber se a fórmula é HS, H2S, H2S2 ou qualquer outra coisa, certo? Bom, se for HS, sabe que enxofre tem massa 32 e hidrogênio 1 gramas por mol. Então, 33. Se for essa outra substância, a massa molar seria 34. E essa outra aqui, bom, essa aqui basicamente ela é o dobro dessa primeira. Então, seria 66 gramas por mol. Então, tudo isso, né, você ia ganhar através daqui, na medida da densidade, uma temperatura conhecida, com pressão conhecida, você ia descobrir a massa molar e com isso resolveria essa questão, ia matar a questão aí, né, se é HS, H2S ou H2S2, por exemplo. Outra aplicação, né, se o vapor de um certo elemento, você começa a aquecer um elemento, ele tem átomos avulsos, X, ou tem moléculas diatômicas, X2, ou triatômicas, X3, se for o caso. Você consegue descobrir esse tipo de coisa. Então, é uma ferramenta interessante aí, né, para descobrir alguma coisa sobre a substância. Outra aplicação que é bem legal, vocês já conhecem, é determinar a composição de uma mistura. Você tem dois componentes numa mistura e quer saber quanto é cada um deles. E um exemplo que é bem legal, né, até tem vídeos que mostram no YouTube, o gás NO2. O NO2, ele é produzido, muitas reações químicas produzem NO2, e ele é um gás com a cor castanho, avermelhada. É um gás relativamente tóxico também, então não é bom inalar o ar contaminado com NO2. Mas o fato é que ele é bem visível, essa cor castanha, avermelhada, bem intensa. Acontece que se ele tiver, se uma molécula de NO2 encontrar outra molécula de NO2, ele pode se combinar formando esse dímero, N2O4. E esse dímero é incolor, certo? Então, você pode observar, tem experimentos que mostram o recipientezinho de vidro, numa temperatura mais alta, você vê ele com um tom castanho mais intenso, uma avermelhada intenso. Aí o pessoal baixa a temperatura dessa ampola de vidro, e a cor castanha vai desaparecendo e vai ficando um maior teor de NO2O4 que é incolor, certo? Então, você poderia, a partir de uma medida de densidade e pressão ali, você poderia acabar, e temperatura, acabar determinando a massa molar média da mistura. Você descobre, então, a composição da sua mistura. A massa molar média, fração de NO2 vezes a massa molar do NO2, mais a fração do NO2O4, mais a massa molar do NO2O4. Então, você faria, né, nessa linha de raciocínio, se você fizesse essa conta aqui e descobrisse 47 gramas por mol, está muito mais próximo do 46, vamos dizer assim, então teria um grande teor de NO2. Se você fizesse essa conta e calculasse a massa molar média e descobrisse 91, você está muito pertinho desse valor 92 aqui. Então, você está com uma mistura que tem muito, muito, muito NO2O4 e pouco do NO2. Então, daria para descobrir esse tipo de coisa também. Uma terceira aplicação que é bem legal é medir a densidade para testar se o comportamento ideal se verifica, certo? Você precisa fazer umas medições razoavelmente precisas e você faria o seguinte, você faria uma série de ensaios, tá, num recipiente de paredes rígidas, que nem eu falava no início, você mantém a temperatura constante e você vai colocar diferentes quantidades do gás. Você pode começar colocando, talvez, uma grande quantidade do gás do teu interesse ali dentro e ele vai aparecer com uma certa pressão. O manômetro vai te revelar a pressão desse gás ali dentro. E, como você conhece o volume do recipiente e você tem acesso à pesagem em balança, você vai saber a densidade dele também, certo? E você vai calcular a razão densidade dividido pela pressão. Se o teu gás for um gás ideal, ele tem que seguir essa equação aqui, pressão vezes massa molar é a densidade vezes r vezes t, certo? Então, eu quero pedir que tu pense um pouco e isola a razão entre densidade e pressão. E ela é igual a quanto? Pausa o vídeo, isola a razão densidade dividido por pressão. Faz aí. Fez. Tá, e o que que tu percebeu? Bom, suponho, né, que tu desenvolveu esse raciocínio aqui em que você passou a pressão dividindo por um lado e passou a RT dividindo por outro lado. Então, as duas variáveis que tu tens, que é a densidade, a densidade é uma variável, correto? A pressão também é uma variável, correto? Pressão também é uma variável. A razão entre as duas tem que ser igual a quanto? Massa molar sobre RT, só que essas três coisas são constantes, tá bom? Essa é a conclusão que eu quero que tu perceba. Então, se você medisse a densidade e dividisse pela pressão, teria que dar sempre menos valor. E esse valor que tu iria encontrar, vamos chamar de x, ele é massa molar sobre RT, ou seja, basta tu multiplicar esse x por RT e tu vai descobrir a massa molar. Desde que o teu gás seja ideal, certo? Aí é que tá, é por isso que esse experimento é um teste para ver se um gás está no comportamento ideal ou não. Porque se por acaso você fizer o experimento colocando diversas quantidades de gás, você vai ter diferentes pressões ali dentro, diferentes densidades também, se não der uma constante, você já pode concluir. O gás não está apresentando um comportamento ideal. Esse comportamento é um de um gás não ideal. E aí você tem uma chave, uma porta de entrada para investigar qual é o comportamento dos gases quando eles não estão seguindo exatamente o modelo ideal, certo? Então tá, a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão, questão desse experimento aqui que eu estava falando para vocês. E aí a gente vai trabalhar na planilha. E eu vou pedir para ti, por favor, pega, abre uma planilha, um Excel ou semelhante, algum programa desse tipo, e vamos trabalhar. A gente vai ter um gás desconhecido, possivelmente não ideal, certo? Então vocês vão descobrir que gás é esse no final. Eu vou trazer aqui alguns dados, tá? Esses dados aqui é a densidade que foi medida em diferentes pressões, porém sempre na temperatura de 300 Kelvin. E os dados estão aqui. Você pode perceber, o cara coloca inicialmente uma pressão de 6 bar dentro do recipiente. E a densidade que aparece é de 32,624 gramas por litro, certo? Poderia imaginar que é um recipiente de 1 litro com paredes rígidas, então tem 32,624 gramas. Ele pesou. Beleza. Ele sabe que está a 6 bar, porque ele tem um manômetro, certo? Aí ele pode liberar um pouquinho da pressão, deixar escapar uma parte do gás. Ele deixa escapar lentamente até que chegue em 4 bar. Exatamente em 4 bar, ele pesa de novo. E agora ele vê que tem a densidade de 21,509 gramas por litro. Então, assim por diante, certo? À medida em que você vai tirando gás, você vai também perdendo a massa dentro do recipiente e, portanto, a densidade vai caindo. Agora, se esse gás for ideal, ele tem que ter o quê? A razão ρ sobre p tem que ser uma constante. Então, a gente vai calcular isso. Então, você escreve assim, sinal de igual, para indicar que é uma fórmula. Vai colocar a densidade aqui, clica na célula que traz a densidade que tu queres. Sinal de dividido. Clica na célula da pressão que tu queres. Está aí. Ele calculou. E eu vou... Ctrl-C, Ctrl-V, ou arrastar. Pronto. A gente vai dar uma olhadinha se esses valores são constantes, né? Se é o mesmo valor em todas as células. Hum. Não. Não, definitivamente não é o mesmo valor em todas as células. A não ser que você queira tratar como uma aproximação, assim, com apenas... A primeira casa, certo? Que é 5, mas é 5,4. Daí vai caindo para 5,13, um pouquinho. 5,2. Então, olha só que interessante. Não só é uma coisa... Está variando, certo? Ele está variando com uma tendência. Tem uma... Um sentido. Ele vai ficando menor aqui, certo? Ele começa no maior valor de todos. E vai baixando. Hum. Interessante. Então, tá. A questão, né? Que a gente poderia... É... Investigar. É... Se essa... Já que não é uma coisa constante. Qual é a característica dessa distribuição aqui de dados, certo? E a gente vai construir um gráfico do tipo dispersão. Em que a pressão vai ser colocada no eixo X. E a razão, Rho sobre P, vai ser colocada no eixo Y, tá? Então, você precisa construir um gráfico de dispersão selecionando essas duas colunas aqui. Eu seleciono a primeira. Clico no Ctrl aqui, seleciono a segunda, sem pegar essa coluna do meio. Agora eu vou pegar. Inserir um gráfico do tipo dispersão. E adicionar a linha de tendência e exibir a equação no gráfico. No meu aqui, eu já fiz. Certo? Já está feito. E está aqui os dados. A razão Rho sobre P em função de P. E olha só, dá bem direitinho uma reta. E aquela razão que a gente via que estava diminuindo de 5 e 4 e uns quebrados, veio diminuindo para 5 e 20 e poucos. Segundo, uma linha reta. Então, primeira conclusão. Esse gás tem ou não tem um comportamento ideal? Não. De acordo com o que a gente pode ver, isso não é um valor constante. É um valor que está variando conforme a pressão. Certo? Então, ele apresentou um comportamento de gás não ideal. Hum. Tá bom. E agora? Como é que a gente vai... prosseguir? A gente... Sim, a gente verificou. O comportamento não é ideal. Sim, a gente sabe que a equação Rho sobre P igual a massa molar sobre RT não é válida. Ou ainda, né? Ou pressão vezes a massa molar igual a Rho RT. Essa equação não é válida. Então, eu posso descobrir a massa molar? Não. Eu não posso descobrir. Não de uma maneira precisa, pelo menos. Porque vocês viram que eu precisava ter Rho sobre P. E eu não tenho Rho sobre P fixo, constante, certo? Não tenho como saber a massa molar. Então, a gente precisa determinar essa massa molar. Só que não está ainda claro como nós vamos determinar essa massa molar. Já que a equação do gás ideal não é válida. E aí? O que vocês me sugerem? Pensa um pouquinho. Faz uma pausa. O que eu deveria fazer dentro desses dados aqui? A gente não vai fazer um experimento novo. A gente só vai trabalhar com os dados que já estão aí. Como eu deveria fazer para encontrar a massa molar? Pensou um pouco? Não é uma questão tão óbvia no primeiro momento. O que a gente precisa entender é o que leva um gás a ter o comportamento não ideal, certo? O comportamento não ideal é que é um problema aí para nós, certo? E o que que leva o... Como é que a gente vai solucionar esse problema? O que que leva o gás a ter o comportamento não ideal? Vocês lembram o que que... A gente já comentou em aula. Quando é que o gás é ideal, quando é que ele não é? O que que seria isso? Tu lembra o que que faz? Diz aí quais... O que que existe num gás que leva ele a ser mais ideal ou menos ideal? Pensou? Pois bem. Se tu falou nas interações entre partículas, lembrou disso? Aí tu acertou, né? Ou pelo menos está no caminho certo. As partículas precisam interagir. Certo? Precisam ter interações significativas. O gás ideal é aquele que elas não estão interagindo entre si. Elas interagem muito pouco. Lembra que a gente falava que o estado gasoso pode ser pensado como um monte de espaço vazio com algumas moléculas desgarradas se movendo ali dentro. Quanto mais espaço vazio tiver, menos essas moléculas vão colidir umas com as outras ou interagir de qualquer maneira. E é nessa situação que o gás está mais próximo do que o modelo ideal descreve. Se por outro lado tiver as moléculas interagindo muito, aí o teu gás vai começar a ficar cada vez mais distante do que o modelo ideal descreve. E é para eu fazer elas interagir muito, duas coisas. Primeiro, pouca distância entre as moléculas, certo? Então eu teria que fazer as moléculas ficarem a menor distância do que normalmente ficariam. E também quando a colisão entre essas aí é de pequena energia. Porque, gente, vocês sabem que uma molécula pode interagir com a outra. Elas têm forças intermoleculares. Porém, se elas vêm embaladas com uma energia muito, muito, muito grande, uma energia cinética muito grande, chega na hora da colisão, pouco, não faz muita diferença se tem forças intermoleculares ou não. Porque a energia da colisão é muito maior do que isso. Então, a interação intermolecular é relevante quando a energia dessas colisões não é tão grande, certo? E a minha pergunta para ti, qual é as condições que levam a isso? O que você deveria fazer em termos práticos para deixar um gás com um comportamento ideal? Pensou? Pois é. Se você fala em partículas a pouca distância umas das outras, isso seria o quê? Certo? Um volume molar pequeno, certo? Partículas, vamos dizer assim, um comportamento pouco ideal. Seria dessa maneira aqui. Partículas a pouca distância umas das outras, então você tem que escolher um volume molar pequeno. Isso quer dizer que você vai utilizar o gás com uma densidade muito alta ou uma pressão muito alta, certo? Esse seria para tu gerar um comportamento não ideal. E se tu queres um comportamento mais ideal, tem que fazer o oposto disso. Tu tem que pegar um volume molar muito grande, isto é, uma densidade bem baixinha, uma pressão bem baixinha. Isso é um gás mais rarefeito, certo? Então, um comportamento não ideal, um gás mais concentrado, mais denso, em alta pressão. Comportamento ideal, gás mais rarefeito. Vou botar aqui, comportamento não ideal. E comportamento ideal seria... Um volume molar grande, densidade ou pressão pequenas. Isso aí é como um gás rarefeito. Muito rarefeito. Um gás bem rarefeito. Certo? Beleza. Agora, isso foi no tópico distanciamento entre as partículas. Se eu quiser um comportamento não ideal, eu tenho outro caminho para produzir isso. Partículas colidindo com energia pequena. Como é que eu construo um sistema em que a energia das colisões é pequena? Você tem que ter condições para a energia de interação intermolecular relevante, certo? A energia dessa interação tem que ser bastante considerável frente à energia das colisões. Então, isso ocorre quando a temperatura não é muito alta, certo? Então, você vai regular a temperatura. Temperatura mais baixinha, aí as moléculas conseguem ter interações entre elas. E a energia das colisões, devido à temperatura, ela não chega a atrapalhar tanto assim. O efeito das forças intermoleculares aparece mais, certo? E se eu quiser o comportamento ideal, o comportamento ideal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o quê? E se você botar as partículas colidindo com grande energia, a energia das interações intermoleculares é irrelevante, certo? Passa a ser irrelevante e a temperatura é muito alta. Então, é isso que você tem que buscar para deixar um gás um pouco mais ideal. É por isso que os astrofísicos modelam o gás que tem no centro do Sol como gás ideal. Na verdade, são prótons, elétrons e partículas alfa, núcleos de hélio, em uma temperatura de milhões de Kelvin. E, embora elas tenham uma densidade muito grande, as partículas estão muito próximas umas das outras, a energia cinética delas é tão grande, mas tão grande, que a interação entre a energia potencial que existe entre elas se torna até pouco relevante, certo? Então, as colisões entre elas, a energia cinética das colisões é tão alta que as forças entre as partículas não são, as forças de atração entre as partículas não são relevantes. Então, você pode modelar, sim, como um gás ideal, certo? Então, tá. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Igual a gente vai voltar nesse assunto outras vezes, tá. Então, a minha questão, né, o que você deveria fazer para deixar um gás com um comportamento mais ideal? O que você deveria fazer? Pensa um minutinho. Tá, o que tu falou? O que tu pensou? Pensou em buscar pressões mais baixas, densidades mais baixas, isto é, deixar ele mais rarefeito? Sim ou não? Se tu pensou isso, ótimo. Tu pensou em escolher temperaturas mais altas? Se pensou isso, ótimo também, certo? Então tá. Nós vamos retornar ao nosso cálculo aqui. E eu queria perguntar, dentre todos esses pontos no gráfico, onde está o comportamento mais próximo do ideal? Suponho que tu tenha pensado este ponto aqui, o da pressão mais baixa, certo? E enquanto que na pressão mais alta o gás está mais afastado do ideal. Então ele está, essa linha reta, ela vai, ela vem descendo, né, se você caminhar aqui para a esquerda, ela vem descendo rumo ao mais próximo do modelo ideal. E onde é que estaria estritamente um resultado ideal, certo? Onde é que estaria o valor de Rho sobre P de um gás ideal? Essa é a minha pergunta. Onde está? Pensa no limite, né, limite de pressão tendendo a zero. O gás é exatamente ideal, certo? O de acho é que em pressão igual a zero e densidade igual a zero, né, Você teria, ali você teria pressão igual a zero, mas densidade também igual a zero nesse ponto. E a razão, a razão, densidade dividido por pressão, né, fica zero sobre zero, que a gente não sabe calcular, perfeito? Então como é que você calcula? Você tem como conhecer o valor da razão, sim, porque você percebeu que esses pontos aqui estão formando uma linha reta, então você vai extrapolar a reta para o limite, né, da pressão indo a zero, certo? Então ali você observe o gráfico, então você tem no eixo Y igual a valores de Rho dividido por P e no eixo X você tem o que? Os valores de P, e quando você pede a exibir a equação, exibir a equação da linha de tendência, você pede isso e ele te mostra lá Y igual, vamos dar uma olhadinha ali, 0,0288 vezes X mais 5 com 26, certo? Então seria 0,0288 vezes X mais 5,26, foi isso? Copiei certo? É, isso mesmo. Então o que você está querendo? Você quer, na realidade, você quer o valor de Y na pressão 0, em X igual a 0, correto? E aí isto é, isto é dado por quem? Por quem? Ah, pelo termo independente. 5,26, tá? Eu poderia então escrever que o valor de Rho sobre P é igual a 5,26, e aí isto seria nas unidades que a gente utilizou lá em cima, tá bem? Que era a densidade em gramas vezes litro na menos 1, e a pressão é em bar, então ficaria o resultado disso, gramas vezes litro na menos 1, vezes bar na menos 1. É, seria isso, tá? Porém, eu não estou satisfeito com três algarismos significativos, eu gostaria de pegar um ou dois algarismos a mais, tá? E aqui nesse programa eu não consigo fazer ele me dar mais dígitos. Talvez no teu programa e no teu Excel tu consiga, mas eu estou usando aqui o planilhas do Google e eu não consigo fazer aqui direto. Mas eu sei um jeito que é com a função linha em este, que é a tendência linear, seria os parâmetros da linha de tendência. Eu boto aqui os valores y primeiro e depois os valores dx. Pronto, tá aí, este aqui é o coeficiente b, enquanto que este aqui é o coeficiente a, certo? 5,2634, vai, ou 35. 5,2635 gramas por litro e por bar. Tá bom? Então tá aí. Agora a gente tem um valor definitivo para a razão ρ sobre p dentro do modelo de um gás ideal. Ou seja, quando você extrapola para o limite que o gás fica extremamente rarefeito. Tá bom? Eu vou copiar isso aqui. E a gente vai finalizar o cálculo lá embaixo. Vou copiar aqui. Então, você diz no limite em que o gás está muito rarefeito, gás ideal. Gás ideal, portanto, você tem a razão ρ dividido por p é igual 5,2635 gramas por litro por bar. Certo? E aí você vai calcular a massa molar. massa molar. Massa molar, você aplica, então, pressão vezes massa molar igual a ρ rt. Isso quer dizer que ρ sobre p é igual a massa molar sobre rt. Então, isso quer dizer que a tua massa molar é igual a aquele ρ sobre pressão vezes rt. E aí ficou fácil. Massa molar igual e eu vou colocar aqui. O valor de ρ sobre p 5,2635 vezes r. Bom, como eu estou usando o bar, 0,08314. E a temperatura é 300 Kelvin. E isso aqui, obviamente, está em gramas por mol, certo? Então, vamos botar aqui. Então, 131,28 ou 131,3. Eu vou deixar menos casas aqui. Acho que com 4 algarismos significativos a gente está de bom tamanho. 131,3. Qual é o gás? É um elemento da tabela periódica, esse gás. Qual é o que tem 131,3 gramas por mol? Olha lá. Pausa o vídeo. Olha. Achou? Muito bem. Então, é um gás xenônio. Certo? resolvido aí. A gente determinou a massa molar desse gás. E se eu tivesse utilizado direto aqueles números que estão lá em cima, eu não teria encontrado a massa molar certa. Na verdade, eu teria errado porque cada um desses pontos daria uma massa molar diferente, certo? E nenhuma delas seria a massa certa. É no limite em que o gás fica bem rarefeito é que eu consigo aplicar o modelo do gás ideal e calcular a massa molar do meu gás. Fechou? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tem exercício nas listas que trabalha esse método aqui. E espero que também a gente tenha colocado aqui um começo, um princípio para a gente começar a discussão dos gases no seu comportamento não ideal. Beleza? Um abraço aí. Bom estudo.